Olá, eu sou André Matins e esta é a coluna Novas Fronteiras Sonoras da revista Guitar Player. E hoje a gente vai falar do Audulous. Esse é provavelmente o software e aplicativo mais diferente, mais distinto do que a gente já viu até agora. Nos próximos meses veremos alguns outros, como o Max, o MSP, o PD, o Peel Data, que também trabalham com diferentes tipos de síntese para guitarra e outros instrumentos. O Audulous trabalha com o conceito visual e o conceito que eles chamam de Nodes, os NOS. Eu queria então, vamos mostrar um pouquinho do que é o Audulous, que ao invés de falar talvez seja melhor ouvir e ver, né? Então, quando você abre o Audulous, você tem o Input e o Output. E você simplesmente pode, através da linha, você clica. Veja que agora eu já tenho um som de um lado. Eu vou simplesmente, com o botão direito, colocar um outro Output e trazer o Audulous para cá. Agora eu tenho os dois lados, o L e o R. E assim, com esse conceito muito simples, você consegue, você mexe ele, você bota o que você quiser. Se eu quiser, por exemplo, colocar um reverb, eu coloco aqui, eu tiro e venho para cá e coloco para cá. E venho para cá. Então eu tenho o Audulous já trazendo o meu reverb. Esse som que eu estou mostrando para você é muito simples. É a guitarra pura num reverb puro com Output. Ou seja, não tem nenhum tipo de preamp, não tem nenhum tipo de outra maquiagem sonora. para mostrar as potencialidades desse software. Por exemplo, eu poderia então querer um delay. Então eu vou colocar um delay aqui, eu arrasto ele para cá, puxo e venho para cá. Tirei do reverb e agora eu tenho, quando eu entro nesse set, eu mexo no feedback do delay aqui. Deixa eu ver aqui. Pronto. Aqui eu estou mexendo. Então, do meu lado esquerdo eu tenho o delay e do meu lado direito o reverb. Essa é só uma ideia muito simples para você entender o que o Audulous pode fazer. Ele vem com um tutorial muito interessante. Ele está disponível hoje para Macintosh e para o iPad. A versão do iPad é um pouquinho inferior em termos de processamento, mas também muito interessante para você usar a guitarra no iPad. Eu vou demonstrar agora alguns dos programas feitos. Existe uma comunidade dentro do site do Audulous, no fórum, onde você tem os tutoriais, vídeos incríveis que ensinam você a usar esse software. Na minha coluna, na revista, eu expliquei bem mais passo a passo para você criar alguns efeitos diferentes. Você vai encontrar alguns patches ali bem descritos. Então, esse vídeo é complementar a coluna. Vamos dar uma olhada então. Eu vou fechar esse que eu acabei de fazer. Não vou salvar. Vou dar um delete. Eu vou abrir alguns dos que eu já... Então, o Audulous funciona muito para texturas sonoras. Não é no Audulous que você vai encontrar o som de um Marshall 67 ou de um Fender da década de 70. Para isso, existe o Guitar Rig, o Amplitube, outros aplicativos como o Junt Up, ou softwares como o GarageBand, que a gente já viu. O Audulous é para uma pesquisa das novas fronteiras do som. Por isso, também, eu acho interessante trazer essa proposta de você ter sons diferenciados. Vamos dar uma olhada aqui. Eu vou abrir uma modulação de pan e filtro. Veja só que eu posso estendê-lo, posso arrastá-lo. E isso é muito interessante aqui. Eu vou arrastar ele para cá, estender a tela aqui. Você vê as criações das ondas sonoras, dos espectrogramas. Isso funciona de uma forma bem interessante. Então, por exemplo... Eu estou trabalhando com sons de envelope. Vou fechar isso aqui. O Audulous trabalha com sons... Speed Shifter, por exemplo. Bem... Olha aqui. Vou dar uma olhada aqui com a onda sonora. Então... Esse aqui é um som característico do Eventide. Veja que o som é puro. Aqui não tem nada além do Pit Shifter. Eu posso misturar isso... Né? Com vários outros reverbs, vários outros pré-amps. Por exemplo, um chorus. Aqui eu estou trabalhando. Eu misturo aqui os sentes da onda. Posso misturar a onda do chorus que eu quero. Né? Então, para eu criar sonoridades muito específicas. É muito diferente. O Audulous funciona de uma forma... Vamos dar uma olhada aqui nesse Ring Distortion Modulator. Ele é bem diferente. Veja só. Então, o patch é bem grande. Né? Eu tenho essa visualização. Também baseado em Pit Shifter. Com Delay. Onde eu mexo aqui, eu posso mexer. Você veja que eu vou mexendo nos LFOs. Tirar o iPad aqui. Tá? Vou mostrar uns outros sons para vocês. Por exemplo, o Tremolo Assemble que eu tinha preparado. Extremamente complexo esse. Bem rico, né? Talvez esteja um pouco baixo. Tá? Deixa eu... E agora, através de uma decodificação. O Audulous trabalha com áudio e com MIDI. Em uma das nossas próximas colunas. A gente vai falar de um aplicativo e um software chamado MIDI Guitar. Que transforma o sinal elétrico da guitarra em protocolo MIDI. Sem nenhum tipo de necessidade do captador. Instalação de algum hardware ou captador diferente. Eu vou usar o MIDI Guitar aqui. Eu vou simplesmente ligar esse aqui. Né? Então veja só. O tipo de sonoridade. Tá vindo a decodificação através do MIDI Guitar. Mas o som, todo o processamento é do Audulous. Não há som nenhum no MIDI Guitar. Perceba que eu fui de notas bem agudas. Até o Mi, né? Da sexta corda. Trazendo toda a tessitura do instrumento. E o MIDI Guitar, junto com o Audulous. Funciona de uma forma muito interessante. Sem latência. Sem latência nenhuma. Por exemplo. Uma flauta simples com um reverb. Um detalhe do Audulous. É que ele aceita os plugins da Apple. O Audio Units. Então você pode. Todos os plugins que você já vem. Com o GarageBand. Ou outros plugins que você pode comprar. Ele aceita dentro da paleta dele. Né? Vamos dar uma olhada aqui. Quer ver? É. É. Isso aqui é interessante também. String. Expression. Synth. Olha só esse parâmetro. Né? É. 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 Isso é apenas um pouquinho do que o Audulous realmente pode fazer, né? Tá, tô dando uma ideia pra vocês Através de FM, que é a modulação de frequência Enfim, o Aldulus Trabalha Com isso que eu falei Com esses nós Onde você pode realmente pegar E juntar e tirar Então aqui tem um delay simples Basta que eu desconecte Pelo mouse, volte a conectar É muito simples, muito simples mesmo Eu recomendo que vocês Então É um software extremamente em conta Acho que são 30 dólares na versão do Macintosh 20 dólares na versão do AirPad É muito menos do que qualquer pedal custaria E funciona Ele pode parecer um pouco diferente Mas ele é extremamente versátil E tem uma comunidade crescente de sons Trazendo novas possibilidades sonoras Então não poderia deixar de falar do Aldulus No Novas Fronteiras Sonoras Muito desses patches Eu peguei no fórum do Aldulus E você pode pegá-los Ele é a comunidade aberta Você pode misturá-los Trabalha um pouco com essa filosofia De software livre também Por baixo Através de uma programação Muito parecida com o PD De visual Então vale a pena você checar o Aldulus Ok? Grande abraço Até o mês que vem Até o mês que vem Legenda por Sônia Ruberti